Olá, vou falar um pouco sobre investimento direto estrangeiro, tema fundamental para entender o que acontece numa economia, não só no Brasil como qualquer outra economia. Eu costumo brincar que o investimento direto estrangeiro muitas vezes não é nem investimento, nem direto, nem estrangeiro. E é um termo ruim que os próprios economistas inventaram. Eu acho que na última classificação do Banco Central houve uma mudança para a IDP, que é investimento direto no país. Por que ele não é nem investimento, nem direto, nem estrangeiro algumas vezes? Porque em economia, quando a gente fala investimento, a gente está se referindo à formação bruta de capital fixo, que é um palavrão em economia, mas sem economia significa basicamente a construção de uma fábrica, de uma máquina, de um equipamento, de uma ponte, de uma infraestrutura. Para o economista, o bem de capital é todo aquele bem que é capaz de produzir outro bem. Diferentemente do bem de consumo, um bem de capital consegue produzir bens. Então, pensa num forno, por exemplo, num alto forno de uma siderúrgica, ou até mesmo num caminhão que transporta coisas. Então, para que o investimento direto estrangeiro seja de fato investimento, ele precisa significar a construção de uma fábrica, de uma máquina, de um equipamento ou de uma infraestrutura. E muitas vezes, o dinheiro que vem pelo investimento direto estrangeiro, daqui a pouco eu explico um pouquinho de onde vem esse dinheiro, mas ele vem basicamente de fora, muitas vezes esse recurso vem para comprar fábricas e para comprar estoque de capital já existente no país. O que os economistas chamam de investimento brownfield. Tem dois tipos de investimento, duas maneiras de qualificar o investimento nesse jargão de ideia, que é o brownfield e o greenfield. O greenfield é quando você constrói uma fábrica do zero, ou uma infraestrutura do zero, ou se constrói um bem de capital do zero. E o brownfield é quando você compra alguma coisa já existente. É o caso das privatizações. Muitas vezes que a gente tem privatizações, especialmente a parte de capital estrangeiro, que o capital estrangeiro compra algo existente aqui, a gente diz que houve um investimento direto estrangeiro, mas ele foi brownfield, ele não foi greenfield. A gente brinca também que muitas vezes ele não é estrangeiro, porque da maneira que é contabilizada, a transferência de recursos pelo IDE ou pelo IDP, muitas vezes existem dívidas de multinacionais com filiais aqui e matrizes lá fora, e muitas vezes elas convertem essas dívidas em capital. Então a dívida já tinha entrado aqui no passado como uma dívida que a filial tomou da mãe, da multinacional mãe, e em determinado momento do tempo a filial e a matriz resolvem converter essa dívida em capital, ou seja, a matriz passa a ser completa, ela era dona de um pedaço, ela passa a ser dona de 100% da filial, por exemplo, e essa conversão de dívida em capital vira investimento, que também não é investimento. Em 2019, o Brasil ficou entre os três ou quatro países que mais receberam investimento direto estrangeiro no mundo. É um fluxo de 70, 80 bilhões de dólares, que é bastante. Então, de fato, essa é uma conta importante para o Brasil, especialmente para atrair dólares. Vamos entender como é que entra, como é que se encaixa na contabilidade nacional o investimento direto estrangeiro. A gente tem um negócio chamado balanço de pagamentos, que registra todas as transações que um país faz com o exterior. Tem uma conta que a gente chama de conta corrente, que basicamente registra exportações e importações de bens e serviços, e tem uma outra conta que a gente chama de conta capital e financeira. Sem tornar isso aqui um negócio chato e maçante, técnico e cheio de economês, ali nessa parte da chamada conta financeira e de capital, tem um negócio chamado investimento direto estrangeiro. E ali a gente registra, em qualquer país do mundo, não só no Brasil, tudo que entra e sai de dinheiro de multinacionais. Tanto das multinacionais brasileiras lá fora, quando elas remetem dinheiro aqui para a matriz, para a base aqui no Brasil, como quando elas mandam dinheiro para fora, para as filiais, para investir, quanto principalmente das multinacionais que estão aqui estabelecidas. Aí pensa em todo o parque de automotivo, GM, Ford, Fiat, Toyota, todas as que produzem carros, as químicas, fertilizantes, defensivos agrícolas, farmacêuticas. Então, todo esse recurso que elas trazem para investir no Brasil, seja comprando fábricas, seja montando fábricas, entra nessa rubrica de IDE, que é investimento direto estrangeiro, ou IDP. E tudo que a gente manda para fora, que as multinacionais brasileiras mandam para fora, também entra nessa rubrica. E o NET, ou seja, tudo que a gente recebe menos tudo que a gente demanda, tudo que a gente manda para fora, dá essa conta de mais ou menos 80 bilhões de dólares. Então, tem um volume muito grande de dólares, isso é um fluxo que entra no país todo ano por essa conta. Então, imagine que se a gente simplesmente não tivesse as multinacionais aqui investindo e reinvestindo e mandando dinheiro para o Brasil, ia faltar 80 bilhões de dólares no nosso balanço de pagamentos. Aliás, grosso modo, a gente tem, no nosso balanço de pagamentos, a gente tem um buraco na conta de serviços, de que a gente importa muito mais serviços do que a gente exporta, especialmente aluguel de máquina, equipamento, leasing de plataforma, de avião, de satélite. A gente tem uma balança comercial superavitária, então a nossa balança comercial mais ou menos equilibra a nossa balança de serviços. E a gente, em geral, tem uma conta financeira negativa, que é contrabalanceada pelo investimento de dados estrangeiros. Então, esses 80 bilhões de dólares por ano são recursos essenciais para equilibrar o balanço de dólares, o fluxo de dólares na economia brasileira. Se eles não viessem, provavelmente o nosso câmbio iria R$5, R$6, R$7, até um ponto em que o Brasil ficasse tão barato que passasse a atrair de novo o capital dos estrangeiros para comprar empresas aqui ou montar novas empresas. Então, essa é a base das definições e do conceito de investimento direto estrangeiro que a gente precisa entender para explicar como é que o Brasil funciona em relação a dólares e qualquer outra economia do mundo. Um outro ponto relevante também é a questão tecnológica. A gente sabe que o Brasil é um país pobre porque a gente tem uma defasagem tecnológica, a gente não domina as tecnologias que são mais intensivas em conhecimento, em capital humano e que, portanto, pagam melhores salários. O Brasil é um país atrasado ou em desenvolvimento justamente porque ele está perdendo a corrida tecnológica, ele não conseguiu subir a escada tecnológica conforme a gente viu outras vezes já. Então, a tecnologia que as multinacionais trazem, ela é benéfica no sentido de que nos dá acesso a bens e serviços mais interessantes que a gente pode consumir, que são inclusive produzidos aqui domesticamente no território por multinacionais e, nesse sentido, elas pagam melhores salários, têm melhores carreiras. Você sempre vai falar, putz, eu conheço um grande executivo que fez carreira em multinacional, tem um super salário, ganha um super bônus. Então, as carreiras são muito robustas nas multinacionais. O único drama é que a multinacional nunca transfere de verdade o segredo da receita, do molho especial dela, do molho da casa, porque ela segura para ela o chamado core tecnológico, ou seja, a patente ou conhecimento proprietário mais profundo e mais valioso, ela mantém para ela. Ela mantém na matriz, ela faz a pesquisa e desenvolvimento na matriz, especialmente num país rico, e manda para cá, para os países emergentes, só o estritamente necessário para que as coisas possam ser produzidas aqui, mas sem abrir a caixa preta tecnológica dela, por assim dizer. A caixa preta tecnológica fica lá fora, em geral, as matrizes, as empresas mães das multinacionais protegem isso muito bem, até porque isso é a fonte primordial de lucro. É esse conhecimento proprietário que muitas vezes gera patentes, que gera grandes lucros para essas multinacionais mundo afora. Então, não é da lógica do sistema capitalista ficar transferindo isso para o seu concorrente. Aliás, a multinacional não tem nada contra o país, pelo contrário, ela vem investir aqui e contribui para o crescimento do país, mas ela não vai, uma multinacional estrangeira, não vai transferir o core tecnológico dela para uma empresa doméstica, porque a empresa doméstica é concorrente dela, então ela está se protegendo, ela está lutando contra, ela está tentando ampliar o lucro ao disputar mercado com essa concorrente. Então, achar que as multinacionais, via investimento de direitos estrangeiros, vão transferir tecnologia para os países emergentes, especialmente o Brasil, é uma ingenuidade. Casos interessantes a esse respeito são, principalmente, China e Índia. A China e Índia, eles forçaram a transferência tecnológica. Isso é uma coisa incrível como eles conseguiram fazer a China para dar acesso ao mercado interno dela, obrigou as empresas do Ocidente a transferir tecnologia para empresas chinesas e para montar chamadas joint ventures com empresas chinesas, inclusive estatais chinesas tinham metade e até hoje tem 50% de empresas em sociedade com empresas ocidentais. A industria automobilística chinesa é o caso mais surreal, porque tem umas cinco empresas lá, que são estatais, tem do município de Xangai, tem de províncias, tem do governo central e eles têm sociedade meio a meio com empresas como Mercedes, Volkswagen, Porsche, Mitsubishi. Então, é uma coisa bizarra, porque tem uma companhia na China que metade é do município de Xangai e outra metade é da Mercedes-Benz. E é assim que funciona. A Mercedes tem que transferir tecnologia para os locais aprenderem. E a China, hoje, é talvez o país que mais produz carros no mundo, 25 milhões de veículos por ano. Para vocês terem uma ideia, o Brasil não produz nem três. E já tem grandes empresas domésticas, inclusive. Eles conseguiram criar um ecossistema de produção a partir do know-how das multinacionais do Ocidente. Eles foram forçando a transferência para as empresas chinesas. E eu já estava vendo uma empresa cujo nome é engraçado até, Great Wall Motors. A Great Wall Motors, que é carros da muralha da China, já conquista mercado relevante na China e começou a vender na Europa. No Brasil mesmo, a gente tem a JAC Motors também. E nos carros elétricos, os chineses estão realmente na frente. Eles já são capazes de fazer carros elétricos incríveis. A própria Tesla montou uma fábrica na China para se aproveitar do know-how, que já tem de infraestrutura de produção de carros elétricos, de fornecedores e do ecossistema da produção dos carros elétricos. A própria BMW também, que está desenvolvendo muito. Aliás, há um medo no mundo dessas multinacionais de perder a corrida tecnológica em relação a carros elétricos. Então, a BMW montou uma unidade de produção na China importante também de carros elétricos para se valer do know-how que já existe lá de motores elétricos e de capacidade produtiva. Os carros chineses de mil cavalos, que é um negócio impressionante, todos elétricos. Então, lá a China e a Índia é um pouco parecido também. A Índia fez um programa de transferência tecnológica muito forte entre os estrangeiros. Ela forçou a mão para os estrangeiros transferirem tecnologia para carros, para produção de carros dentro da Índia. Tem várias marcas que hoje a gente conhece, por exemplo, a Tata Motors, que talvez seja a mais famosa, que antes era a Telco, que veio até, acho que, de construção de ferrovias e locomotivas na Índia. Acho que era a Telco que mudou de nome para a Tata. E a Tata hoje, provavelmente, muita gente conhece porque ela comprou as inglesas, a Jaguar Land Rover, que são marcas inglesas ícones, especialmente o Jaguar. Acho que foi até uma vingança dos indianos, como eles foram colonizados pelos ingleses, falaram, agora só de raiva, vamos comprar a Jaguar para a Jaguar ser indiana. Então, a Tata cresceu tanto e ganhou tanto espaço na China e eles também têm o braço do Tata Steel, do aço e tal, que eles conseguiram, inclusive, comprar grandes empresas no mundo e talvez o melhor exemplo seja a Jaguar Land Rover. Os chineses também compraram a Volvo, se não me falha a memória, então são grandes players aí no mundo de capital chinês. Então, na Índia, quando a gente olha a história do sistema de transferência de tecnologia no setor automotivo da Índia, é impressionante, porque o governo fez um acordo no final dos 80 com a Mitsubishi, se não me falha a memória. A Mitsubishi fez uma joint venture, acho que com a Maruti. A Maruti é uma grande vendedora, já chegou a ter quase 50% de venda de carros no mercado da Índia. Ah, foi a Suzuki, acho que era Maruti e Suzuki, porque acho que a Suzuki topou essa parceria com o governo indiano, transferiram tecnologia e, enfim, o governo indiano ajudou muito a se fortalecimento das indústrias, das empresas locais na Índia. Então, é mais um exemplo da questão das multinacionais. Enfim, eu não quero desvirtuar muito aqui essa discussão para a transferência tecnológica, mas acho que esse é um ponto importante quando a gente discute multinacionais, que é a questão do conteúdo tecnológico das multinacionais e o quanto elas transferem ou não para os países emergentes e para o Brasil. Então, quando a gente fala, ah, o investimento direto estrangeiro no Brasil foi gigantesco, isso é ótimo, precisa tomar cuidado porque não é uma panaceia, não é que as multinacionais estão vindo aqui e transferindo para a gente a tecnologia e nos ensinando, fala, olha, aprende aí que daqui a pouco vocês vão concorrer comigo. Não, não é isso. Elas vêm, mas elas trazem só o estritamente necessário. Por que elas vêm para cá? Porque essa proximidade do nosso mercado consumidor, que é gigantesco, tem muito valor, e devido a custos de transporte e a escala do mercado brasileiro justifica a construção de multinacionais, de plantas aqui domésticas para se produzir aqui. Aliás, o Estado de São Paulo tem muitas, tem muita multinacional aqui que produz para abastecer o Brasil inteiro. Então, elas vêm por necessidade, porque é mais barato, porque dá lucro, mas elas não transferem tecnologia de graça e muito menos resolvem o problema do nosso desenvolvimento automaticamente, tanto é que o Brasil está aí com mais de 40, 50 anos, com um parque multinacional gigante e continuamos empatados nessa armadilha da renda média, não conseguimos nos desenvolver de fato. Então, isso é um resumo do que é o investimento direto estrangeiro e o pilar dele são os multinacionais e acho que é importante a gente ter essa visão, vamos dizer assim, crítica e destrinchada de tudo que tem envolvido para nos ajudar a entender melhor o que acontece aqui pelo Brasil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.